Eu tenho que agradecer a todos os santistas, profissionais da saúde, voluntários, das empresas que apoiam e apoiam a cidade de Santos. Está ali a bandeira de Santos, a terra que ensina a caridade e a liberdade. Eu quero parabenizar o prefeito para esse novo decreto. É muito importante para nós que tenhamos novos voluntários, que se juntem a nós, pois Santos, por tradição, é uma cidade de caridade. Então a gente espera que com esse novo voluntariado nós possamos fazer mais pelo próximo. A gente tem que agradecer a essas pessoas que agora, durante a pandemia, nos ajudaram. E nós temos sempre a convicção que juntos somos mais fortes. Então serão muito bem recebidos ao Fundo Social. A gente tem certeza que o trabalho crescerá. Hoje o prefeito Rogério Santos assina esse decreto da Rede Solidariedade, que na verdade formaliza toda uma rede que já existe em torno do Fundo Social de Solidariedade. O fundo, ao longo de todos esses tempos, conta com a colaboração, com a solidariedade do povo santista. E nesse momento a gente entende que a gente precisa formalizar essa rede justamente para tornar a questão mais organizada e mais profissional, de forma que a gente consiga, com o objetivo principal, atender um número maior de famílias e número maior de pessoas que passam por situações difíceis ou que estejam em vulnerabilidade. A cidade de Santos sempre teve, por tradição, ela participar de tudo e acolher todos. O Fundo Social faz um trabalho maravilhoso, mas ele sozinho não consegue fazer e atender todas as pessoas que são necessitadas e aonde elas estão. Então, mais do que nunca, no momento, nós precisamos dessa união, desses voluntários todos e formando essa rede, para que todos possam participar, cada uma da sua maneira, um com trabalho, um com doação, outro com ideias e tudo mais, para que a gente possa atingir o objetivo final, que é atender a população parente. Legenda Adriana Zanotto